Só não vê quem não quer, só visão, mané Ah tá, tô com a minha lancha no mar Quatro putas muito lindas que sabem o linguajar E aí como cê tá? Gosta muito de dançar Toca let's go na party, faz a linda se soltar Na vibe mais positiva, pique novo, sucesso Tudo diferente, agora tô com o dialeto Dinheiro bem limpo, declarado por sucesso Quero que se foda, vai logo que já sai de perto Tô contando o bagaço, vivendo virar dinheiro Meu pai na fazenda, minha mãe já aposentei Quero só meu gelo, fumaçando, fumacei Deixa como tal, cachê eu já aumentei Minha ex ligando, querendo voltar Mas eu não atendo, tô no rolê Acho que agora eu mudei o patamar Pode consacrar, gostinho novo, ei Pisante é cá, pra mim, no pé A miséria e vê, deixa assim como é Quem diria um louco, a da sonalete Anota o falante, tito, mulher Na parela dança, quer cê tá papagabum Dia de loucura, ela tá jogando um rumo Sabe que o dois tem menor que tá parando tudo Milhares jogado na mansão linda de luz Jôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Toca let's go na pari faz a linda se soltar Na vibe mais positiva, pique novo, sucesso Tudo diferente agora to com dialeto Dinheiro bem limpo declarado sucesso Quero que se foda vai logo que já sai de perto Tô contando o bagaço, vivendo virar dinheiro Meu pai na fazenda, minha mãe já aposentei Quero só meu gelo, fumaçando, fumaceiro Deixa como tal, o cachê eu já aumentei Minha ex ligando, querendo voltar Mas eu não atendo, tô no rolê Acho que agora eu mudei o patamar Pode que o saco é gostinho novo, ei Pisante a cá, pra mim, no pé Camisa LV, deixa assim como é Quem diria o louco, a da sonalé Tá no alto-falante, tito, mulher Na pari ela dança, quer cita pra vagabundo Dia de loucura, ela tá jogando um rumo Sabe que o 2T menor aqui tá parando tudo Milhares jogado na mansão linda de luz Jôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô